E hoje nós vamos falar do medo de dirigir. Por que será que essa atividade tão banal para algumas pessoas é tão desafiadora para outras? Você fez as provas, tem a habilitação em mãos e mesmo assim não tem coragem de assumir o volante. Não se preocupe que você não está sozinho e tem gente que pode te ajudar. Virar a chave da ignição, apertar a embreagem, encaixar as marchas e acelerar o carro. Ações comuns para a maioria dos motoristas, mas não era assim com Margarete. Eu sentia o estômago embrulhado, sentia uma angústia muito grande, sentia o medo, me fazia ter vontade de chorar. E eu suava muito e meu coração batia muito forte. Há 18 anos, com carteira de habilitação, ela não tinha coragem de dirigir o próprio carro. Os medos começaram a ficar para trás depois de buscar ajuda desta psicóloga. A questão de dirigir, ela é, no caso, o que traz ela até aqui. Mas tem muito mais coisas por trás disso. E aí quando ela começa a se dar conta das coisas que tem por trás do ato de não dirigir, ela começa a se libertar, os nozinhos começam a se desfazer e isso vai deixando ela se sentir melhor. Margarete ganhou alta da terapia há pouco mais de uma semana. Podemos dar nota dessa tranquilamente, pelo controle, pelo domínio, pela aceitação das informações, pelo trabalho. Para ela foi uma espécie de renascimento. O autocontrole, a superação do trauma e a retomada da confiança nas atitudes mais comuns do dia a dia foram vitórias que transformaram a vida dela. Por trás de cada um desses volantes, dentro de cada um desses carros, existem histórias de pessoas que venceram o medo e conquistaram a carteira de habilitação. Mais de 100 pacientes já foram atendidos pela técnica da psicóloga. E os resultados foram tão surpreendentes que já teve gente que trocou de profissão depois de aprender a dirigir. De tanto que aprisionava elas aquela coisa de não poder seguir a vida, de não poder se posicionar diante da vida. Porque daí quando tu não te posiciona no trânsito, tu não te posiciona na vida. Eu acho que o meu presente vai ser uma viagem, quando eu começar a viajar agora. Sair com cabelos ao vento e tudo mais, né? E aí